Este ano tem as eleições municipais e os eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro para escolher aí os seus representantes, a prefeitura, também vice-prefeitos e os vereadores. E quem ainda tem alguma pendência com a justiça eleitoral tem até o mês de maio para emitir ou regularizar o título de eleitor. A escolha dos representantes dos poderes executivo e legislativo é de suma importância no futuro do país. Mas, para participar, as pessoas que pretendem exercer o papel de cidadão devem prestar atenção nos prazos da justiça eleitoral. Nosso prazo é até dia 8 de maio, porque o cadastro eleitoral precisa ser fechado 150 dias antes das eleições. Então é o último dia que a pessoa pode tirar o título pela primeira vez, revisar o seu título, ou seja, pode trocar o local de votação, ir para uma sessão com mais acessibilidade, mais próximo da tua casa, fazer transferência de município. Então nós pedimos que os eleitores procurem o cartório eleitoral, porém vários serviços da justiça eleitoral estão disponíveis também pelo site. Pode procurar pelo site do TSE, também pelo site do TRE São Paulo. Para Rita, que se mudou para Aracatuba há menos de três anos, regularizar a situação é uma questão de necessidade. Além de não poder votar, a falta do documento dificulta para conseguir um emprego fixo. Tem três anos que eu não voto, aí eu tenho que renovar ele e pagar o que eu estou devendo, né? Para poder continuar a minha votação de novo. É importante votar, né? Porque tudo que eu tenho que fazer aqui estão pedindo de eleitor. Quem veio com ela foi o filho, que completou 16 anos e está entusiasmado para o primeiro voto. Estou felizão, hoje eu acordei uma agoniadão já para sair, vou tirar meu primeiro título e votar aí, para nós ficar de boa. A chefe do cartório relembra também que os prazos valem para quem tem interesse em participar como mesário voluntário. Segundo a Justiça Eleitoral, em todo o país, 1 milhão e 700 mil mesários participaram das eleições de 2022. Entre eles, 48% se voluntariaram para trabalhar na eleição. A cada dia de trabalho na Justiça Eleitoral, o mesário tem direito a dois dias de folgas. Tanto para os dias que eles trabalham na Justiça Eleitoral, como também pelo treinamento que eles vão exercer. Além disso, vai ser fornecido uma certidão de trabalhos à Justiça Eleitoral. Essa certidão também pode ser usada como desempate em concursos, desde que previsto no edital. E também pode ser usada como horas complementares em alguns cursos universitários, de acordo com o programa e o convênio com a Justiça Eleitoral. É isso, então já fica a dica aí. Se você tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, já aproveita que falta bastante tempo ainda para as eleições. O prazo termina em maio para você regularizar. Já procure o cartório eleitoral para deixar tudo em dia, porque é muito importante que você participe desse processo eleitoral. Até porque é o voto, é o nosso direito e a gente realmente precisa ir lá e votar no dia das eleições para eleger os nossos futuros representantes.